Ai, só o glitter agora Ai gente, tô pronto Ô, vamos logo, a gente vai se atrasar Tá, fecha os olhos Oi? Ai, meu olho! Eu falei pra você fechar os olhos Tá tudo bem aí, meninas? Eu tô cega Tá sim, mais dois minutos a gente tá pronta Amiga, pelo amor de Deus Ai, deve ser a Nicole Ela tá aqui em fim, uma que não demora mil anos pra ficar pronta E aí, cabaço? Legal sua fantasia de... Banana de pijama? Muito engraçado Tá, sério, o que é sua fantasia? Ô, minha fantasia de... Ninguém quer saber E no caso, eu vou começar a me arrumar agora O quê? Ah, cara, a gente vai perder todo o bloco Ai, relaxa aí, chifrudo Vai que... E eu só... Tanto faz, eu vou tomar banho Dois mil anos depois Tcharam! Olha a cerveja geladinha Breja, onde? Quando? Sacam? O que é isso? Eu tô de vidente, ué Tô falando da outra, hein? Ela tá de flamingo Eu não tô vendo nada Desorientado Flamingo desorientado É uma nova moda no Instagram Alguém tem a Nicole? Ô, muito louco, meu Fantasia de centauro Que centauro? Essa crina na cabeça, né? Ah, só uma crina na cabeça Seus idiotas Eu tô fantasiada de Ariana Grande Com esse para-choque aí, tá mais pra Nicki Minaj, né? Tá linda, amiga Arrasou Só vai passar um pouquinho de calor com esse moletom, né? Não tô nem ligando E o Pedro, tá do quê? Até que enfim, alguém perguntou É o Pedro Prego do padre Pedro Que nojo Ô, bom, agora chega de falação, né? A minha fantasia é melhor, acabou, vambora O que é a sua melhor? É uma fantasia Eu acho que 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 é uma fantasia Eu quero essa fantasia Espera Ai, ai, ai Mas que calor, né? Desgraça E aí, princesa? Eu não sou rapunzel Mas eu te jogo minhas tranças, hein? Aff, vergonha ali Gente Pra qual sentido eu bloco? Cookies, cookies Quem quer cookies? É breja? Não, são cookies De breja? Não, de ervas Cookies de ervas? Esses daqui são cookies mágicos Feitos da plantinha verde Espinafre? Exatamente Ai, não quero, não Mas eles te dão superpoderes Ó, tipo papai? É tão mais ou menos Se essa mágica aí me fizer parar de suar Tá ótimo Ó, me dá cinco logo Que um pra cada um dos meus amigos Eu pago tudo Olha, eu vou ser sincera Eu não sei se é uma boa Dar um inteiro pra cada um, viu? Pode ser um pouco demais Ó, dinheiro não me falta, tá? Pega Que vaza Tá bom Não precisa ser agressiva, brother Tá aqui Não, não, não quero não Não quero não Obrigada É um gosto estranho, né? Eu paguei Agora não quero bem nem jogar comida fora Pode todo mundo comer Desculpa Nicole, olha o sapinho Ele tem sapinho Ele tem sapinho Você vai pegar Herpes Boqueira Meu Deus Que coisa mais estranha Ó, que falta de pouca vergonha é essa? Aí moça Desse jeito você vai arder no inferno Querida, a gente já tá no inferno Pega O que você tá fazendo? Dá licença que eu tô tentando salvar algumas almas aqui hoje Mas tá difícil Tá lotado de pecador Tá, eu preciso te contar Aconteceu uma coisa muito estranha comigo Eu acho que eu tive uma visão do futuro Bruxaria Olha, Pamela Você não me leva mal, tá? Não é nada pessoal Mas eu vou ter que te tacar fogo Pedro? Pamela Caraca Eu perdi de todo mundo Não tô pegando em ninguém Diego, Diego Pamela Minha amiga O que que aconteceu? Eu acho que eu tô prevendo o futuro Com essa bola de cristal Me conta Quantas minas eu vou pegar hoje? Quantas minas? Treze Eu sabia Peraí, peraí Você vai pegar treze caras Opa, Pamela Chega de cerveja por... Não, peraí Não é você que vai pegar treze meninos Ufa, Pamela É o Pedro Então quer dizer que Que você é gay mesmo? Aham Que Deus te cure, meu filho Esse pecado Não, peraí Não vai embora não Vamos fazer um confeccionário comigo Rapidinho 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 Pamela, eu acho que você tá bem louca Não, é sério Você tem que acreditar em mim Eu tô vendo aqui Olha A próxima música que vai tocar É... É uma música da Anitta E tem alguma coisa a ver com... Com bunda Mas aí é fácil adivinhar, né? E a... E a... What's up? E aí, princesa? E aí, princesa? Eu também não abro inglês Tá tudo bem, Nicole? Ah... O que é aquilo ali no meio da multidão? Amiga! Fala comigo! Três por cinco Três por cinco Três por cinco É a breja? É água aberta, condenado Ô gente, peraí, peraí Vocês estão levando a fantasia de vocês muito a sério Isso não tá normal? Ah... Os cookies mágicos! Eles estão fazendo a Pamela achar que é vidente de verdade Eu tô vendo Muito claro Aquecimento global por causa do consumo excessivo de carne O Pedro achar que é padre Pamela, você tá vindo com bruxaria de novo? A Luara achar que é o Flamengo Ah... E a Nicole achar que é... É o Flamengo Eu preciso achar aquela vendedora pra acabar com isso Olha, breja... Cookies mágicos? Não, é breja Olha, você foi a moça que vendeu aqueles cookies mágicos pra gente, não foi? Aqueles com... Espinafre Isso! Como que faz pra parar o efeito deles? Só gorfando Mas como é que eu vou fazer isso? Tem que ser uma coisa que deixe todo mundo muito enjoado Já sei Dá licença, segurança, eu preciso de um subímetro elétrico Não Oh, por favor Não, por favor Não, por favor Não, por favor Tá bom Valeu Aê galera! Quem sabe, canta comigo assim! Ainda bem que deu certo Nossa, quer dizer que tudo isso foi efeito dos cookies? Vocês acreditam que eu não vi nada? Eu nego tudo É, ainda bem que eu fui o único que não comia esses cookies, tá? Se não, todo mundo ia ficar achando que todas essas alucinações aí era verdade Mas parecia tão real Se foram esses cookies eu quero é mais Porque eu tava arrasando até esse babaca vir acabar com tudo Pera aí Nicole? Que foi? Eu prevejo que você vai se inscrever nesse canal, ativar a sineta, deixar o seu like, o seu comentário e clicar nos vídeos anteriores